Noite de sexta-feira no Castelão, Gaston do Vila Nova no primeiro minuto cometeu uma falta dura em Romarinho. Cartão amarelo, que iria fazer diferença no final. O jogo estava bem disputado contra o Fortaleza, sem grandes chances para os dois times. A primeira boa oportunidade foi essa. Matheus Anderson, grande defesa de Marcelo Boeck. Olha o Vila de novo, Matheus Anderson para fora. Para o Fortaleza, Dodô arriscou, longe do gol. Tinga escorregou, Lucas Braga dominou a bola, passou por Jussane. Tocou para Alex Henrique, que mandou para fora. Que chance desperdiçou o Vila Nova. Oportunidade do Fortaleza, bola na área. Gustavo mandou fraco, nas mãos de Rafael Santos. No segundo tempo, Marlon pegou de primeira. Para fora, atrapalhada da zaga do Fortaleza, Felipe recuou. E por pouco ela não foi para o gol. Aos 14 minutos, aconteceu o que todos temiam no Vila Nova. Cartão amarelo para Gaston, falta dura em Marcinho. E, consequentemente, o cartão vermelho. Vila com um a menos. E depois, pressão do Fortaleza. Marlon, de cabeça, para fora. Jussane arriscou de longe. Bruno Melo cruzou. Gustavo chegou de cabeça. E Rafael fez a defesa. Escanteio para o Vila Nova. Matheus Anderson quase fez Olímpico. Bola com o Fortaleza. Rodolfo chuta gol. A bola desvia no braço de Hélder. E o juiz marca pênalti. Ederson vai para a cobrança e abre o placar. 1 a 0. Tentativa do empate do Vila em mais um bom escanteio cobrado por Matheus Anderson. Wellington Reis perde a bola no meio campo. Marcinho toca para Gustavo, que serviu a Ederson. O atacante marca o gol da vitória do Fortaleza. Terminou 2 a 0 em cima do Vila Nova.